Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais essa aula. Hoje uma aula bem esperada, uma aula bem importante, que é como integrar o Dialogflow com o WhatsApp. Vamos começar aqui então. Nós vamos estar logados na conta do Dialogflow. Nós vamos vir aqui na abinha aqui do agente, ok? Vamos clicar aqui na engrenagem referente ao agente. Nós temos aqui em Google Project, esses tokens. Nós vamos vir aqui em Service Account e vamos clicar aqui nesse link. Ele vai abrir em outra página, que é na nuvem pública do Google, onde tudo que é referente ao Google, se estiver logado em sua conta, você consegue manipular por aqui, utilizar. Vamos fazer o seguinte, ele abre dessa forma, tem que estar logado. Aqui na lateral esquerda nós temos algumas opções que não vamos entrar a fundo. Aqui nós vamos entrar aqui, Contas de Serviço. Vamos vir aqui, Criar Conta de Serviço. Aqui você vai nomear o nome da conta de serviço. Eu vou inserir aqui em Agente Teste. Ele já criou um ID aqui. Se você quiser inserir uma descrição aqui, pode ser também. Você vai criar, clicar em criar. Ele vai abrir este painel. Aqui em Permissões da Conta de Serviço. Isso é opcional, mas você pode buscar aqui Dialogflow. Vou buscar aqui Dialogflow. E Administrador da Dialogflow API. Você tem outras opções aqui também. Editor do Agente, Cliente da Dialogflow. Mas você pode adicionar o Administrador. Continuar. Aqui ele já te dá a opção de você criar a chave. Conceda aos usuários acesso à conta de serviço. Isso aqui é opcional por quê? Porque as outras plataformas, você não precisa fazer isso. A gente vai pegar esta chave, que é opcional para inserir lá no nosso aplicativo AutoResponder para eles se comunicarem. Criar a chave. Aqui o tipo de chave é JSON. Você deve deixar marcado aqui. Não o P12, é o JSON. Criar. A partir desse momento ele vai criar e vai pedir para você salvar em uma pasta. Eu vou salvar aqui na minha área de trabalho. Ele já criou a chave privada. Você fecha aqui. Está criada a chave. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos lá para o AutoResponder para vocês entenderem como que faz a importação da chave. Vou dar a concluir aqui. Ela já está criada aqui. Agente teste. Então vamos para lá. Então eu vou vir aqui agora com o meu celular aberto. Eu vou clicar aqui em AutoResponder. Ele já tem algumas regras criadas que foram para a aula. Eu não vou apagar no momento. Eu preciso para adicionar essa chave criar uma regra. Então eu vou recriar aqui uma regra. Eu vou descer aqui. Vou clicar aqui em Processar Mensagem com Dialogflow.com Ele vai abrir essa opção para importar JSON Key. Que é a chave JSON. Eu clico nela. Aqui ele só está falando aqui sobre a migração aqui da V1 para V2. Vamos continuar. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pesquisar aqui no celular. Vou buscar aqui onde está aquele arquivo que eu enviei de um WhatsApp para o outro. Só para eu poder ter ele aqui no celular. Para não precisar sair daqui. Eu tinha mandado ele para o WhatsApp Business. Média. Document. Vamos ver se está aqui. Está aqui. O teste de aula. Eu clico nele. Está aqui. Eu dou OK. Então ele já está adicionado. Vamos agora fazer um teste. Eu vou lá no meu WhatsApp. Nós vamos fazer um teste aqui. Então vocês viram que ele fez a integração. Olá, somos da Clínica Saúde Legal. Seguem abaixo o menu. Valeu, galera. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Um grande abraço.